Eu encontrei o único homem que eu serei e desejei ser submissa todos os dias da minha vida, diz trecho da declaração que Maíra Cardi fez ao novo namorado, Tiago Negro, na tarde 10 da terça-feira, 7, na internet. A coach de emagrecimento e o influenciador de finanças assumiram o relacionamento há 7 dias, um mês após Tiago anunciar o fim de seu relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira. Estar com ele é desafiador. Minha avó sempre me disse, a Maíra precisa encontrar o homem que tem a masculinidade superior a dela. A mesma avó que passou a vida me dizendo, homem não presta, não acredite neles. Contraditório, né? Iniciou a empresária no texto, compartilhado nos stories de seu Instagram. Maíra recebeu alguns comentários negativos após declarar que deseja ser submissa ao novo namorado. Submissa? Péssimo exemplo, disse a cantora Roberta Miranda. Lutando ainda pela total igualdade e vem ela com submissão? Não a envergonhe em nossa classe, disse uma seguidora. E aí, pessoal? O que acharam dessa declaração de Maíra ao namorado? No texto da influenciadora, vocês interpretaram a palavra submissa como algo negativo ou positivo? Medie sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e avalie o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho